Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos e como todos sabem que hoje teve a grande compra de 50% do animal armado Fit LM, um animal que é grande destaque dentro das grandes corridas que era montado pelo vaqueiro Edgar Neto e foi adquirido 50% do animal pela equipe da BetSport e o novo vaqueiro do cavalo armado Fit LM será o vaqueiro Nego Edson, Nego Edson que irá concorrer as grandes corridas do BetVPortal, montando o cavalo armado Fit LM e também irá concorrer os grandes X1, trazendo a representação da BetSport e com certeza esse animal foi adquirido aí por uma alta soma, um animal aí que é grande destaque e que com certeza fará muita história com o novo vaqueiro, que é o vaqueiro Nego Edson, para as grandes corridas e também para concorrer os grandes X1. E é isso Vaqueirama, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da mais nova dupla que é o vaqueiro Nego Edson montando o cavalo armado Fit.